Temos um bebê dormindo E nós vamos ao supermercado Olha que barulho maravilhoso, mostra lá Parece, só parece que tá fazendo uma construção Seguinte, a gente tá aqui na casa da tia Claudinha E hoje a gente vai fazer o pé de moleque da... Vovó Que é tradição na família de láte E a gente precisa aprender as receitinhas E parece que o pessoal vai fazer pizza também Então eu vou passar o bebê pro papai O papai vai ficar dormindo com ele Enquanto você vai fazer o comprar as coisas Ele é muito pobre Conta aí, Lara, o que você vai fazer Eu vou pegar o jabuticaba Você vai pegar o jabuticaba no pé pela primeira vez? Que bonita, hein? Olha que linda Uau Tem a de cima Muito linda A de cima é? É, ela tá mais molinha Ela tá mais durinha Eu pego é de baixo, né? Ah, você palancha de baixo Olha lá de cima Olha a beleza que ela tá Aquela dilata mais aqui, vem Pode puxar Pode puxar, fofa Você quer amor? Você quer amor? É mãe? Deixa eu ver Uau Que linda Será que é boa? Pode lavar Pode comer Pode lavar É, passa lá uma aguinha então Tem um ao ao que vai com a gente pro supermercado, né Maia? Você promete se comportar? Ela disse que não Ela fica louca pra passear Pô, mamãinha Pô, mamãe Pô, mamãe Ih, te quer Ó, como eu não conheço nada Eu estou aqui com a Claudinha Que é a tia Claudinha, a tia Cacau Que vai mostrar pra gente onde é o supermercado E vai mostrar também o que a gente precisa comprar, né? Porque Você sabe o que é? Ou a gente tem que ter pedido pra Dona Heloísa? Tinha, não esqueci Aquelas que vão pro supermercado Comprar as coisas pra fazer o pé de moleque E não sabem o que vai comprar Carol, você sabe? Não tem a mínima ideia Falou que ela mostra a bolinha Cadê a Lara? Foi muito engraçado, né? A gente passeando com a Maia Daí a Lara falou que a Maia andava mostrando a bolinha E agora a própria Dona tá querendo que eu faça essa judiação com ela De mostrar a bolinha pro mundo inteiro, ó lá Ó, a Carol, gente Eu conheço ela desde que ela era Tamanho da Lara Eu era pequenininha Pra não dizer que eu sou, tipo, muito velha, entendeu? Eu vou falar que era do tamanho da Lara Mas eu acho que era até menorzinha, não, Carol? Ai, eu não lembro Eu era muito nova E a Carol tá com 13 anos, certo? No oitavo Tá no oitavo ano Lá naquela escola que eu mostrei pra vocês O galinheiro Ela tava lá Se eu soubesse Eu tinha ido pra conhecer Eu não visitava o galinheiro Porque ele ainda não existia Sério? Começou a existir Depois que eu já tinha ido pro sexto Ah, que pena E agora você não pode ir lá Agora eu não posso ir lá É só pras crianças Ó, nós chegamos aqui no supermercado E... Oi, filha E a Lara já encontrou coisas, né? Gente, faz quanto tempo que eu não vejo bis na minha vida Olha isso Tem bis e barra agora Nunca tinha visto E olha o tamanho dessa bala, girafa Ah, a Lara ama isso Segura, tá? Quem vai ajudar é a Carol Certo, Carol? Porque eu não faço a menor ideia De onde estejam as coisas que a gente precisa Oi, moça, desculpa Pra fazer o pé de moleque A gente precisa de açúcar Leite condensado Amendoim E bicarbonato Só isso Bicarbonato E amendoim É um termo de amendoim É um termo de amendoim Toca aqui Yeah A gente vai saindo aqui sem nada, né? Encontramos leite condensado Oi Mamãe, você segura pra mim? Segura Eu vou lá na foto Você vai lá ver a Maia? Sim Tá bom Será que o amendoim não tá por aqui? Pois é Não, aqui é... São grãos A Carol encontrou o amendoim Eu só não sei qual é A gente pode perguntar pra Claudinha Mas eu acho que é assim, ó E o bicarbonato O moço do mercado que ajudou a gente Porque tava difícil, né, Carol? Acho que é esse pirata aí, ó É verdade Tava na frente mesmo Mostrar pra vocês os produtinhos mineiros Quanta coisa Aqui o povo gosta muito de um biscoitinho Quer ver? Acho que é esse aqui, ó Tem de tudo quanto é tipo Tem assim, redondinho Tem os palitinhos Tá aqui, ó São esses Olha a quantidade que tem Olha pra isso Uau Esses daqui são os mais gostosos, eu acho Acho que esse daqui foi o que eu comi na casa da avó Ah, vou levar Exatamente esse Aqui, ó Mais biscoito Tem uns docinhos Geleia Ó aqui, ó Doce de leite Mineiro O tanque de queijo tem aqui Esse brilho é que tipo? Olha lá Tá pensando no quê? Não tem só o queijo de Minas, entendeu? É mineiro? Isso aqui é quase uma França da vida Olha, o queijo brilho Deve ser muito bom Olha isso Tem até cocada Que bonitinho E o quê? O que é isso aqui? 100 anos de doçura Sabe, Claudinha? Ah, tem geleia É, uma goiabada Deve ser É goiabada Isso Deve ser Mangaba Mangaba Doce de mangaba E a paçoquinha Essa daqui Artesanal? É, é uma balona Legal, gente Isso daqui é uma É uma goiabada Em forma de bala A gente tá aqui quase saindo Daí a moça me aparece Com uma bandeja Com esse pão de queijo Enorme E tá um cheiro Que vocês não tem noção Acho que eu vou ter que Eu acho que eu vou ter que pegar um Dá uma olhada nisso Muito bom Crocante por fora Tá bem macio por dentro E muito queijo Ó Tudo bom E aí, meninas O que vocês acharam Do pão de queijo? A Mainha quer A Mainha quer Você gostou, filha? Bom? E você, Carol? A Carol é especialista De pão de queijo Ela disse que come pão de queijo Todo dia na escola Ela vai pular Deixa eu ver A Mainha vai comer Um pedacinho de pão de queijo Vai, Larinha Ai, que fofinha Tem alguém que já lavou as patinhas Tá preparada pra fazer O nosso pé de moleque Certo, Maira? Você vai cozinhar agora, né? Tá com a mão limpinha Ai, o bebê Pega no colo e vai o bebê Ai, que fofinha É o bebê da Lara Olha isso, gente A Lara consegue segurar a Maira Igual ela consegue segurar o Lian, né? Gostou? Dá pesado Dá pesado Pede ajuda pra Cacau Ela fala assim, excelente É, né? Acho que aí nós ficamos trepidos Ó Faxina feita Primeira coisa Tem que ter uma tábua dessa na sua casa Tô zoando Isso não é tábua Isso é pedra Ah Uma pedra dessa Tem que tá limpo Por que, dona Heloísa? Porque a gente vai jogar O pé de moleque aqui em cima, entendeu? Se estiver sujo Mas se estiver sujo Vira o pé de moleque Isso faz um limpo a casa dele Tem que ficar limpando Pé de moleque é limpo? Pé de moleque é sujo, pô Pé de moleque é sujo Por que você vai limpar? Vamos ver o pé do Lian Pra você ver como é que tá Nunca podre Arrumamos uma panela havaiana Vem aqui explicar, Claudinha Ela não solta as tiras Como é que é? Vocês podem me dar até Eu aceito Olha, você vai dar panela pra sua mãe, hein? Ó Vamos lá, dona Heloísa O que que eu boto aqui na panela? Nada Água Até aqui, assim, mais ou menos Tá Vamos lá Um copo mais ou menos cheio de água Copo de requeijão Poços de calda Não, não posso falar a voz não Ah, acordou, peraí, peraí Tem um ser que acordou Peraí, vamos lá Que gostoso, minha vida Aqui a cara é mais bonita Você vai fazer pé de moleque Pé de moleque Vem aqui, moleque O que é o negócio aqui? Aqui, vovô Lolo Tá bom, sabe? É Dona Heloísa disse que é assim, ó A medida, gente Não existe, entendeu? A medida é a vovó fazendo isso há décadas Há mais de milênios Mesmo copo que se fez Mesmo copo que você colocou a água Você vai colocar o açúcar Mas esse açúcar não é bom, né mãe? Esse é açúcar cristal É açúcar cristal Açúcar cristal A gente vai colocar a maia Pra lamber a mesa Antes de colocar o negócio Maia, você lambe ali pra gente? Ó, seguinte Pouquinho menos de açúcar, tá gente? Um dedo E aí a gente pode colocar aqui na água Mostra aqui, Gil Já dá pra ver que é light o doce Ó, muito light E aí a gente vai fazer o quê? Pode colocar isso aqui no fogo, meu amor? Peraí, colega O negócio aí dentro É esse amendoim mesmo aí? Nesse aí não, gente É essa Você não é júri, não? A minha boleta fica brava Nossa, é muito chato, Giovanna Aqui, ó Tem tesoura É, de novo eu, né? Pode ir com a boca aí Que eu quero ver que tá interessante com a boca Mostra que a técnica correta é essa Você precisa misturar, não Porque você vai gastar toda a sua energia misturando depois Ó, tesoura importada direto da China É, marca chique Marca chique, ó Acho, acho Elô, eu coloco tudo isso ou eu coloco um pouco menos? Só o... É tudo, é Sem o saco Nossa, vai ser muito bom que vai ficar a receita da família É Gravado para a eternidade Ziu, mostra aqui, amiga Não, apesar da faca, tá? Panelas, onde vocês vão fazer isso? Ali, ó, mãe, no fogo ali, ó Ali, ó, no fogo ali Ó, mostra aqui isso A mãe tá mexendo agora Aí mexe um pouco, Elô? Não, eu vou botar lá já Já coloca lá? Bota lá que tem que caramelizar Pera aí, Ben Pera Pera, Ben Pera, ó Sobrou muito açúcar lá Bota mais um pouquinho de água aí, não pode não? Põe a panela Põe a água daqui? Não, porque você pode ter eternas medidas Não, eu vou pra si mesmo Vem Vamos lá O fogo é baixo Nessa panela Eu nunca fiz também, não Aí a gente vai botar o fogo baixo ou alto? O médio Vou botar o normal Se tiver que tem que abaixar Fogo normal, cara Fogo normal Temos que ir fazendo fogo normal, gente Mas a senhora deixa mais baixinho ou deixa alto? Aí eu põe lá o que eu tenho lá, normal É o normal, fogo normal Fogo normal, gente O que é fogo normal? A panela em cima dessa cruzinha aí, ó Isso, pronto Agora tá no fogo Começa o fogo baixo Então, gente O fogo normal é médio, tá bom? Seguinte, pessoal Colocou aqui no fogo O que a gente faz, Elô? Deixa aqui e vai mexendo, é isso? Não precisa mexer, não Vai, dá pra começar Tá frio ainda Aham Daí quando começar Quando começar, ela vai começar Aí você vai ser visto no gringo e vai começar Aqui, ó A gente já abriu a latinha de leite moça E o bicarbonato que vão depois É Aí aqui começou a ferver um pouquinho Depois ele vai ficar assim Aí quando ele ficar seco, depois ele tem que de novo Coloca mais um pouco de água Não Não? Aí não foi mais nada que isso Só vai mexer mesmo De vez em quando Não sei toda hora, não Entendeu? Tá bom, entendeu Começou agora a grudar lá Queimou Limonado, Giovanni Queimou foi o rabinho Pi Olha a minha monetização, Dona Heloísa Milou muito, não? Olha lá A Siliana ama ficar no colinho do tio Gelera Agora eu vou comer lá Opa Não chama não Mascou, Elô? Olha lá, ó Você viu que tá com o aspecto já diferente E aí, ó A Dona Heloísa disse que agora vai começar a caramelar E aí vai começar a caramelizar É isso, eu acho Caramelar O que que nós estamos fazendo aqui? Ó, eu vou fazer o seguinte Ó, olha o desafio Você desenha uma coisa e ela outra E vocês tem que unir os dois desenhos e fazer uma história Tá bom Aí ela não vai ver Isso é legal, isso é legal Eu tenho a história já pronta aqui Acabando, tá acabando, tá acabando Qual que é o nome desse negócio aí, você sabe? Pampulheta Eu também não sei Fala ampulheta Ampulheta Fala, você já chegou a falar Mas você não deu Não, o que que você tá fazendo? Que o Clown já aprontando com o meu filho Gente, meu braço tava doendo Não conseguia mais segurar Deleguei pro meu irmão Olha lá Aí o que que meu irmão faz? Aguinha no pé Que legal Tutu Ó, o Tutu chegou Tutu E aí, como é que você tá estranho aí? Câmera de cima Câmera de cima Câmera de cima Ah, tá parecendo o Masterchef Desligou Ele tá desligando Não, não Foi que a Daniela se passou Não, disse que a Daniela se passou Não, disse que a Daniela se passou Eu limpei aqui, vai Esse é o Tutu Não mandem recados para o Tutu Que ele não responde E aí, molhou o pé? Vamos lá Muito legal Caracaramelo Mostra de pertinho O pessoal entender o que é Tô mostrando Tá vendo? É que vai ficar dourado Vai ficar aqui Eu lembro Eu tô segurando Esse pandeiro é muito pequeno, né, mãe? Não, eu não Quer que eu mexa? Dá aqui Deixa aí Cara do leão pra você Ai, gente Que coisa mais gostosa Que coisa mais gostosa Que coisa mais gostosa Esse negócio da panela Panela tem que ser ruim demais Solta E aí, pessoal? Ainda? É A gente percebeu o seguinte Esse é um doce Onde a gente precisa Muito Da paciência Certo? Certíssimo Aliás, pra tudo nessa vida A gente precisa, né? Da paciência Só um pouco Pronto Uau Deu a caramelada Tem que caramelar assim Esperar Aí, ó Eu fico com isso Só pra isso Eu acho que eu vou botar isso Porque tá muito queimado Olha lá Ela é mãe dele E mãe dele Imagina, né? Opa Chegou a hora do leite condensado Perdemos o pulo do gato Tá vendo? Ou seja, pessoal Quando tá caramelizado Uma colher É Eu vou botar aqui dentro O que é que você precisa, Elô? Aqui Uma colher Tá bom Aí bota lá o leite condensado Tá bom, Elô? Tá bom Agora vai ficar bom O Giovanni pegou Claudio, você tem que vir aqui Mexer um pouquinho também, tá? Dá pro Claudio Dá pro Claudio Dá pra pegar uma emulsão Vai lá, pega aí Vai, Claudio Peguei, segura aqui Cuidado, hein? Agora vai espumar Vai espumar? É Cuidado Tá fedendo, Claudio? Não Olha isso Que nojo O quê? Que estranho O que que você fez? O que que você fez aí, Claudio? Ah, eu peguei também Ah, é por isso Que isso, gente? Olha que negócio louco Bate agora Bate, bate, bate Bate, bate Mexe, mexe, mexe com as mãos Chiquititas Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe E a cabeça Mexe comigo Mexe, vem Vem, Tutu Vem mexer, Tutu Tutu, você precisa Me dar uma mexidinha ali Porque é uma tradição Deixa o Tutu mexer um pouquinho Vai lá, merda Todos os homens da família Estão participando Aí vai ficar bom, hein? Vai ficar bom Bate, filho, com força Com força, Tutu Justifica esse uso do braço aí Adolescência tem que mostrar Que adolescência Bate, 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 Giovanni Bate nele E aí, Larinha Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom, hein? Aí, ó Passa manteiga na mesa Tem muita força na minha mão Olha lá Não vai ficar bom igual o meu Porque essa panela Pronto Êêêê! Uhul! Bate, moleque! Bate, moleque! Uhul! Palmas! Pé de moleque da vovó loló É de todos Que linda vai ficar a foto dos dois Perfeito O que vai acontecer com o mosquito? Nada E vai morrer rapidinho Porque tá quente pra caramba Olha isso Nossa senhora, tá voando longe Tem que amassar assim Do jeitinho que vocês estão vendo Espalhou bem E agora tem que esperar Paciência de novo Esse é o doce da paciência Vou chamar ele doce da paciência Quem tá aí dentro? E aí? Eu vou falar com a titia Espera que ela já vem, tá bom? Olha, é a noite da cozinha aqui na casa da Claudinha Agora tá aqui a mãezinha dela Que vai fazer uma receitinha de... Biscoito Um quilo de queijo, gente Que delícia Tem um quilo de polvilho Um quilo de polvilho Um copo d'água E vai mexendo aos pouquinhos, é isso? Mexe até me descer Tá E tem o bebê aqui Depois a gente faz o quê? Depois a gente pega um óleo Um óleo Um óleo? Espera aí Depois vem com um copo de óleo Ó, aqui já tem meio quilo de queijo enralado E um copo Um copo Um copo de polvilho azedo Aquele lá que é um quilo É o doce Ó, a gente quebrou os seis ovos aqui No copo, um por um, né? Pra não colocar a coisa estragada lá E aí depois foi colocando aqui, ó E ela continua amassando Agora até eu dar o ponto, certo? É, eu acho que vai ser a conta Mas precisa de uma colher de milho de sal Ah, uma colherzinha de sal, né? Assista, mãe, tá bom? Tá, tá Quando tem uma pessoa que vai colocar as cores Manda bem mais de três Sim Eita, eu acho que a Maia tá sentindo um cheirinho aqui Ó, 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 a felicidade Olha a felicidade Ela acha que eu tenho cheiro de biscoito? É, também tô achando Olha isso, gente, que linda a massa Que bonito que fica Muito bonito Tá achando que o biscoito tá grande E aí você vai fazer ele redondinho ou é compridinho? Assim Hummm Mamãe pode fazer de letra Faz uma letra L da Lara Ah, a Lara vai amar, gente Olha pra isso Então Mostrar o resultado do nosso pé de moleque Olha que bonito que ficou Que bonito o quê? E tá delícia Você não acha bonito? Eu não gosto Você já comeu? Não gostou? Quem aí gosta de pé de moleque? Eu amo Pode provar Gente, eu tô fazendo Olha, uma bolinha E depois a gente faz assim Igual uma minhoca Não tanto Porque senão quebra Daí a gente faz assim E a gente faz É diferente, né? Outra bolinha Que é minha amiga já E daí? E aí? E aí? Não é muita coisa Minhotinha Sim A gente terminou ali Aqui, patinho Vem, vem, vem Patinho aqui Já sabe? É muito Você diz muito, né Larinha? Fala Sim Esse daqui vai ser o que eu vou correr Porque ele é pequenininho Ele é pequenininho Mas ele vai crescer Ele vai ficar grande Essa aqui não E mostra os seus erros Ele e esse é o L da fofinha Deixa eu mostrar pra vocês Enfim, eu queria mostrar Viram? Ela é tão fofinha Ela dá risada Ela é muito fofinha Xixezinha Ué Você que é fofa, Lara? O que? Você que é fofa Eu não ouvi Você que é fofa Você que é fofa Mas você é bonitinha Não Você que é fofa Não, você Não Olha aqui Você Ela é fofa Eu vou fazer minha bolinha Ah, a bolinha Nossa Eu vou comer a bolinha Olha que fofinha Sim O Marinha gritando Ali Marinha, Marinha, Marinha Com fofinho pra todo mundo Tchau, tchau Fofinhos, fofinhas Tudo bem? Fala sim O que a gente vai fazer hoje? A gente vai... Faz pizza É meu pai Fofinha Fofinha Então Oi, fofinhos Oi, fofinhas Eu sou muito fofinha Isso é muito fofinha Muito fofinha Muito fofinha Vocês também E hoje a gente vai fazer Fazer uma receita E a gente vai fazer pizza Muito bem A gente tá esperando essa cacau Pra ela pegar todas as coisas A gente vai fazer uma receita Opa Tá aqui Tudo que a gente vai fazer Tem Ó, Marinha Você vai colocar duas colheres e meia de açúcar E meia, tá E meia Não Pode... Pode... Tá bom, pode ser Pode começar Erra Bem feita Isso Aqui Isso Muito bem Mais uma E agora você vai colocar meia Metade Três colheres bem cheias de farinha de trigo Duas Mais uma Três Muito bem Agora pode virar aqui Isso Tudo? Isso Muito bem Muito bem E a gente precisa de uma... A gente mistura com uma colher ou com... Com a colher, eu vou pegar uma colher Larinha, a gente precisa colocar a fêmea Ela é só esquecer Erra Antes de misturar a gente tem que colocar a fêmea A gente precisa de uma tesoura Segura Ah, tá Eu misturo Você mistura? Sim Tá bom Prontinho Deu um misturo Mais um? Não Só Meu Deus Tem muito Vamos passar duro Yeah Fala assim Eu acabei de tomar um banho Num chuveiro muito legal Fala assim Eu tomei um banho muito gostoso E agora eu to relaxado E eu brinquei nesse chuveiro, tá? Deu tudo certo Meu Deus Ficou bom Ficou cheio de espuminha Cresceu ou não? Como você fala que cresceu? Ela aumentou de volume? O que você tá falando? Acho que sim Acho que sim Aumentou Cresceu? Então agora É verdade Porque antes tinha um monte de Aqui Duas colheres bem cheias De sobremesa de margarina Bem cheias A gente vai usar manteiga Porque aqui em casa Não tem margarina Bem Uma grudou na outra Que grudou na outra Que grudou na outra Que grudou na outra Que grudou na outra Posso colocar a segunda pra você? Isso Nós vamos usar Um abridor de cachaça Nós compramos Lá do rio Ó a bela larinha Uau Que lindo Você consegue abrir? Isso É pra abrir Ah É pra fazer É Vê se você consegue É do lado de cá Quase Isso Pra cima Encaixa Ah Não quero fazer Vai Pô-se pra cima E Não quero fazer Que bom É o segredo Uma colherinha de sal Toma? É Põe um pouquinho Né? Agora nós vamos usar Uma batedeira profissional Muito pesadona Né Larinha? Aqui? Pra fazer a pizza É E aí a gente vai Colocando a farinha aos poucos Pode colocá-la? Hã? Pode colocá-la Pode, mas é assim Ó Coloca-la Isso Eu vou ligar De levinho Ó Ó Isso a internet não mostra Entendeu? Quando a gente faz comida A gente faz bagunça Daí tem que lavar Entendeu? Não é, Claudinha? Não dá pra deixar a casa Uma bagunça não, gente E eu tô aqui na atividade Tá pensando o quê? Não vem aqui só pra comer, não A minha câmera tá suja Agora a larinha tem que partir essa massa Em quatro É fácil, filha? É difícil É difícil? Pede ajuda pra tia Cacau Ai, meu amor Olha aí, eu improviso Já que a Claudinha levou O pau de macarrão Para o sítio Deixa eu botar em você É, pode deixar Larinha faz parte de todo o processo Não vou Pode deixar Né, filha? Tem muita força É legal fazer pizza? Eu sou uma besta Nossa Agora chega Larinha Larinha Pizzaiola O pessoal vai revezando Tem uma já pronta aqui Olha, a Larinha vai provar agora Tá bem bonita De catupiry com frango Aqui está uma bela Pizzaiola Pizzaiola